Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Você já ouviu falar de multas de trânsito e das consequências que advêm delas? Eu me chamo Joaquim e você é muito bem-vindo a deixar ficar o seu like, o seu comentário aqui embaixo na descrição. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois só assim o YouTube irá notificar-te sempre que eu ver vídeo novo aqui no canal. Hoje iremos falar das multas de trânsito e das consequências que advêm delas. De uma forma primária, as multas de trânsito são sanções impostas aos automobilistas por agentes de trânsito. Essas sanções são impostas por conta da ação ou omissão por parte do automobilista. Mas, Joaquim, o que seria uma ação que vai causar, consequentemente, a multa de trânsito? A título de exemplo, nós podemos trazer aqui o fato de um automobilista que está na via pública e passar o semáforo na cor vermelha. Isso é suscetível de o agente de trânsito autuar o automobilista, assim que é, com uma multa. Agora, omissão. A omissão vai ser quando, a título de exemplo, um automobilista que se faz a via pública e ele pretende mudar de direção. Porém, na mudança de direção, ele não vai assinalar o sentido da marcha que pretende seguir. Isso também é suscetível de uma multa de trânsito. Bom, aqui em Moçambique, nós temos muito conteúdo em relação às multas de trânsito. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo para explicar melhor em torno desta temática. Outro sim é o fato da prescrição das multas de trânsito. O que faz com que vários automobilistas paguem multas que já prescreveram. Bom, em relação a este tema, as multas de trânsito, uma vez tendo recebido uma multa de trânsito com uma automobilista, uma automobilista tem 15 dias para efetuar o pagamento da multa. Passados os 15 dias sem se efetuar o pagamento da multa, O INATER submeta o caso ao Tribunal de Polícia, o Tribunal de Polícia que vai, de forma coerciva, cobrar com que esta multa seja paga pelo automobilista. Porém, o mais importante, preste bastante atenção. Todas as multas, todas as multas, que tenham prescrito o prazo de pagamento correspondente a um ano, não devem ser pagas. Isto é, nos termos do artigo 168 do Código de Estrada, diz o seguinte, diz que todas as multas, todas as multas, que tenham acima de um ano, acima de um ano, não devem ser pagas. Não devem ser pagas. Que fique bem claro. Ah, não, mas Joaquim, eu fui ao INATER e, consequentemente, obrigaram-me a pagar uma multa de 5 anos, 3 anos atrás. Não devem ser pagas. Todas as multas, que tenham acima de um ano, não devem ser pagas. Não são suscetíveis de pagamento. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque o automobilista tem 15 dias para efetuar o pagamento da multa. E não tendo sido efetuado o pagamento da multa, cabe aos tribunais de polícia, de forma coerciva, fazer com que este indivíduo pague. E se, durante todo o período, o indivíduo, os tribunais de polícia, não fazem o papel deles, consequentemente, passado um ano, que a multa vai prescrever, não pode-se falar mais daquela multa de tránsito. Muito bem. Eu espero que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário, aqui embaixo na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, um beijo, até mais. Bye-bye.